Eu lembro que me colocaram lá naquele Calhambéque, junto com a Simoninha, o Mike e o Tobi e o Fábio Júnior dirigindo o Calhambéque e você pode procurar isso aí no YouTube. Então vamos colocar as imagens. Coloca a imagem, porque no YouTube tem essas imagens e é assustador ver que é o Fábio Júnior descendo o Calhambéque ali, o Joá, com o Mike e o Tobi fora do Calhambéque, só pendurado na porta. Sem cordia de segurança. Nada, ninguém conseguiu segurar. Pô, criança pra fora do carro, né? Ali, pô, segurando na porta. Você via que era uma outra época. Mas eu tava atrás assim no Calhambéque, acho que a Simoninha também, se eu não me engano, tava atrás. E quando a gente começou a gravar, quem dirigiu esse especial foi o Vanucci, o Finado Vanucci. E ele era um diretor muito querido, mas ao mesmo tempo também bravo. Era uma outra época. Mesmo trabalhando com criança? Mesmo com criança. Claro que era uma outra época. Hoje em dia nem se compara, porque hoje em dia existe até uma autorregulamentação. que você, como diretor, você deve entender bem. Mesmo você se frustrando com os talentos que você tá usando ali, você não pode, né? Hoje em dia é muito difícil você chegar e dar uma esporra na frente de todo mundo. Até pra abrir câmera, né? Exato. O alvará que você precisa, tantos dias, advogado. Exatamente. Porque faz sentido. E bem feito, porque, cara, antigamente era... Antigamente era na raça e no grito. Então, respondendo a sua pergunta, eu lembro que ele chegou pra mim assim... Querido, tô contando essa história só pra contextualizar. Mas ele chegou pra mim assim e disse assim... E aí? Tem que fazer alguma coisa, tem que dançar, tem que se mexer aí, não pode ficar paradinho aí. Beleza, vamos fazer de novo. Vai, ação! E eu assim, tipo, braço cruzado, tipo, porra, morrendo de vergonha. E os três, né? O Maicon, o Tobi e a Simoni já jogando desde o começo do jogo, né? Exato. Eu entrei aos 30 do segundo tempo. Pode ser. Aí ele, tipo... Corta, corta! Bicho, falou mais uma vez pra mim assim... Ó, preciso que você se move bem rente, pô. Não dá. Você tá muito quietinho aí. Vixe, na terceira, quando ele mandou o corta, já veio aquele... Pô, você quer? Porra, aí foi aquele esporro homérico que eu falo que eu peguei no tranco. A minha cara... Não chorou. Não chorei. Não chorei porque eu falei, não vou chorar aqui, mas peguei no tranco. Aí, na terceira vez, aí, porra, aí foi. Aí eu lembro até que na sequência da gravação do especial, que foram vários dias e tal, ele, porra, aí se apaixonou por mim, porque eu sempre tava com o texto decorado, tava sempre pronto pra gravar, só precisava mesmo perder a timidez que eu perdi no grito. Pô, então foi a porrada que... Mas foi sorte. Porque tem muita gente que ali já desala. Exato. Foi uma questão ali de um destino, porque poderia ter dado muito errado. Mas em algum momento da sua infância, assim, teve uma pressão excessiva, assim, pra você falar, puta, cara, não sei se é isso que eu quero pra minha vida. Olha, cara, sendo bem sincero, como eu sempre fiz essa ligação da minha admiração pela música, com tudo isso que tava acontecendo e que até hoje acontece comigo, na minha vida, é... Então, pra mim, é sempre uma glória. É sempre um prazer. É sempre um prazer. Porque eu acompanhava isso também na carreira do meu pai. Como o meu pai focou sempre na música, existe uma diferença entre você querer participar disso tudo por conta da fama e você querer participar disso tudo por conta de um ofício que a fama é secundária. Então, quando você coloca a fama como primordial, eu acho que você sofre mais, porque aí tudo depende da atenção do outro. Sim. Você fica refém. Você fica refém da atenção do outro. Se essa atenção deixa de existir, você também perdeu o seu chão. Como no meu caso, do meu pai, da minha irmã, a fama era secundária, nunca foi o que a gente mirou. Então, assim, pra mim sempre foi muito bacana essa relação minha com a arte, com a música. E eu lembro que, desde criança, eu ficava maravilhado de ir pro estúdio de gravação. Claro que tinha que gravar o programa, tinha que fazer coisas às vezes. Por exemplo, eu lembro que uma vez a gente foi convidado, eu e Simoni, para fazer a propaganda da Estela Barros Turismo, que era uma das principais agências de turismo na época que levava o pessoal para a Disney. Eu não tinha ido para a Disney ainda. E aí a gente foi fazer lá a gravação. Então, fomos dentro de um esquema mesmo da própria Estela Barros, assim, de excursão. Só que a gente lá tinha um compromisso de gravar o comercial disso aí. E você sabe bem também, como diretor de publicidade, que, porra, não é assim, gravou em duas horinhas, pronto, está liberado, vai aproveitar o parque, entendeu? Pelo menos umas oito. Exato. Contendo-se a idade da criança que está querendo brincar e falar, não, agora vai trabalhar. Exatamente, era aquela coisa assim, a gente via os nossos colegas, porque a gente estava dentro de uma excursão também. Então, a gente via todo mundo aproveitando os brinquedos e a gente tinha que ficar na frente do brinquedo falando, olha que legal que é. Só que a gente mesmo não ia nos brinquedos. Então, claro que tinha uma ou outra coisa que a gente falava assim, poxa vida, eu tenho aqui que trabalhar enquanto está rolando a diversão. Mas sempre foi muito divertido também trabalhar no Balão Mágico, porque eles tinham também um cuidado muito especial com isso. A gente não fazia shows, por exemplo, durante a semana para não atrapalhar a escola. A gravação do programa era sempre à tarde também, para não atrapalhar a escola. Então, era tudo meio que feito para quando a gente estava junto. A gente se divertia muito fazendo o que tinha que fazer. Mas também não deixava de cumprir os compromissos. Era produtivo. Muito produtivo, muito bem organizado. Mas, por exemplo, era de boa para você lidar com essa fama, com já estar tendo uma proporção na TV, tudo isso, e ao mesmo tempo ir para a escola, por exemplo? Sim. Como eram seus amigos. Não sofria com isso? Cara, eu não sofria porque eu sempre fui muito, muito, como eles diziam na época, a CDF. Não sei nem se fala assim ainda, mas... Acho que nessa época era nerd. É, agora virou nerd e tal. Mas eu era muito dedicado também à escola, sempre fui. E tanto que eu estudei aqui no Rio Branco, que é uma escola tradicionalíssima aqui em São Paulo. Top. Eu estudei na unidade de Gianópolis. E eu, da quinta série do ensino médio até o... É assim que fala, do ensino fundamental. Sei lá. Da quinta série até o terceiro colegial. Hoje em dia acho que mudou também isso aí. Mudou. Mas eu lembro que todos os anos no Rio Branco eu ganhei o prêmio Rotary, que hoje em dia eles chamam de prêmio Rio Branco, que era para os alunos com média acima de 8,5. E eu sempre, todo ano ganhei. Então eu era muito dedicado também aos estudos e gostava de estudar. Mas claro que tinha... Pô, quando eu entrei no Rio Branco, por exemplo, que já era muito conhecido, já apresentava o programa do Balão Mágico e tudo, foi uma certa dificuldade, vamos dizer assim, para mudar de escola. Porque primeiro que causou aquela, né, aquela comoção geral. E causando comoção geral, principalmente entre as meninas, os meninos ficam muito enciumados, né? Quem é esse cara? Pô, chegou esse cara aí, vamos pegar ele na saída. Então tinha muita gente que chegava para mim, que queria ser meu amigo, e eu sempre fui também muito aberto à amizade. Mas teve alguns garotos que me... Puxa vida, que eu fui o alvo do bullying durante um bom tempo. Lance que era também uma outra época, eu tive que saber lidar com isso aí, soube lidar e acabei virando amigo dos meus bullies. Então assim, para mim também foi... Conseguiu inverter. É, para mim também foi um aprendizado. Como converter bullying em amizade. Então conta o segredo aí para a galera, que deve ter uma galera aí sofrendo bullying a rodo aí nas escolas também. É verdade. E como que faz? Olha, o segredo, eu acho que é você ter uma certa... Claro que você precisa ser muito resiliente, né? E hoje em dia eu acho que é legal que tem muitas escolas que hoje em dia tratam o bullying de maneira diferente. Mas eu vou dar uma dica, por exemplo, de um outro projeto meu que eu fui desenvolver anos depois do Balão Mágico, que é o Grandes Pequeninos, né? Que é um projeto familiar que nasceu junto com a minha primeira filha. Eu comecei a fazer... Bom, depois eu vou explicar aqui um pouco mais. Só para responder a sua pergunta, tem uma música dos Grandes Pequeninos que chama Normal é Ser Diferente. Onde eu falo, você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. E isso é o que eu acredito mesmo, né? Então é essa coisa de você saber, não só quem sofre o bullying, mas quem também pratica o bullying, que, bicho, as diferenças estão aí, elas estão aí para serem exploradas e apreciadas. Se você acha que só porque a pessoa é diferente de você, que ela merece ser perturbada e tal, você está no caminho errado. Então, assim, hoje em dia eu acho que tem que mostrar para as nossas crianças que a diferença veio para valorizar a raça humana e não o contrário. Animal. Justo. É bem isso. É bem isso.